Música 14 14 E os caras formando as nossas pedras aqui Nossa 14, você tá no meio do caminho Caminho chuta hein Não posso nem fechar a porta Senão o cara vai saber que eu tô aqui Sobe, sobe, sobe Nossa, e agora? A gente tem que abrir isso aí com tudo, como é que a gente faz? Tá, tô aqui Fecha essa e eu abro essa Tá, 3, 2, 1 Vai, vai, vai Ai, 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 catou, já catou Pega o ladrão, pega o ladrão Sai fora da minha casa, maluco O louco, olha o peitão lá Marvadeiro Ih, olá, o cara tá quitando Opa, tem bolt, tem bolt Alguém de bolt? Eu tô escutando Ah, eu tô com muita pouca vida Quã? Pouca vida Olha os caras, mano Ai Ai meu Deus Não vem aqui tretar na nossa casa Minha casa não, maluco Nossa, eu tomei todos os tiros pelo bacon na cara Ele tava curando, né? Ele não tava carma na mão, não Eu dei um headshot e depois eu terminei Quem que é esse outro pelado aqui? Ele matou o outro pelado? Ah não, é ele Caiu igual uma perereca Chica Ah, maluco O cara ia Tava fazendo na porta da minha casa Ele que quitou mesmo? Aham Rejiquete Conhecem, galera? Caraca, o cara quitou mesmo Pessoal, ele não foi o bacon quitando O cara quitou, mano Que maldade, mano Você fez o cara quitar Ganhou uma bolt, uma L300 nova E um setzinho blindado Me dá um setzinho que eu tô pelado Blindão Gostou da rima? Blindão Blindão Tem tecido, hein, Beco? Então tem tecido? Tem tecido, Catorze Eu sei porque você roubou O que eu tinha colocado aqui, né? Nossa, cara, malvado Como é que você fala isso, Catorze? É porque eu chego invadindo A tua casa que agora é minha O seguinte, Catorze Tem 7 pra 2 aqui, mano O cara trouxe 7 pra 2 Até pra 3 se o Renan quiser Não, não, depois eu colo aí Tá aqui, no baú da direita que eu tô aqui Não sei se você consegue entrar aqui Eu não tô filmando aqui dentro, Beco Gravando Tem carro não, moço? Claro que sim Tem não, moço? Tem sim, bagulho é louco O maluco vai entrar aqui é pra ajudar nós Não é pra lascar nós não, maluco Não sei, você sabe que tem os range Range? É o rush do pelado Com uma picareta na mão Vamos ver com o que a gente volta Mano, não tem pedra aqui, velho Na moral Claro que tem, maluco Eu tô cheio de food Como é que você tá aí, Catorze? Não é muito Eu vou pegar os cogumens Você tá no... No rec? Sim, por aí Tá? Aham Ok, deu gravo outra coisa depois Ó, crei Que isso? Quem saiu? Renan? Foi sequestrado? Foi removiado Nossa, foi extraviado o nosso... Não, vamos... Esse é nosso? Que isso, cara Esse senhor foi extraviado O cara é, mano Que isso? Você tá extraviando o meu parceiro aqui, senhor? Para com isso Vamos gravar lá Ô, louco Senhor Catorze Eu já estou equipado até os dentes Cadê você pra você me ver? Eu tô comendo O princípio aqui é comer Gordo Do cagago Onde você tá comendo? Tô aqui na primeira usina Olha pra trás aqui, você Ah, você tá derrubindo De crado? Mesma hora que a gente tá pelado A gente tá armado, maluco Conhece? Não tá passando filme Bom de bolado Besteira Você tá subindo a escada? Besteira Besteira O que tem aqui embaixo? Nossa, tinha que ver hoje de manhã, Renan A gente foi confrontado por um helicóptero aqui na bola Caraca Passou um aqui Eu me caguei de medo aqui Passou um lá da minha casa aqui Ele ficou duas horas rodeando a gente aqui Até que a gente se separou Era pra ter casa? Era pra ter catorze Era? Era Nem os latão de baixo tem, pessoal Pra te deixar triste Não Nossa, eu quebrei as pernas O cara tava curando a vida até agora Pra depois se jogar e perder tudo É uma vergonha esse cara Mas me joguei naquele caninho no meio lá É uma vergonha Olha esse aqui fora Vou do outro lado Vou lá no outro Já tô no outro Subindo Então vai aqui nos Então, lutearam catorze Que não tem nada Provavelmente deve ter gente aqui perto Vamos matar eles na Facada Tem a bola Vamos pra bola Calma aí Vamos olhar direito Você nem olhou o trem direito Tem lute pra caraca aqui Pra olhar Duvido que tem que pegar tudo Sim, mas tô falando Depois Segunda missão Pode ser Tô descendo já Quase levei 24 O que foi? Não sei Ah, entendi Tô rindo Mas eu tô rindo Meu Deus Será que tem lute pra cá? Não sei Caraca, o cara deu muito rage Meu Deus Pra morrer uma vez que tô É porque ele tava cheio de lute Ele deu tiro pra ver se arrumava treta Daí de repente saiu dois malucos da casa e matou Pegou tudo que ele tava Me lembra muito alguém que joga com nós Tem que ver o 14 O Renan ganhou uma treta O 14 com o loot O 14 morreu E... Eita Tá explodindo por aí, não tá? Explodindo muita coisa aqui Vamos pra lá Vamos pra lá, 14 Confrontar Tão raidando nervoso aqui Vamos pra lá Nossa, pior que a gente tá sem arma Tior que a gente tá sem arma E agora? Na rota pra casa pegar arma? Dá tempo? Tá, me deixa eu ver onde você tá, Renan? Mano, na real eles tão fazendo alguma aposta Porque tá explodindo aleatório É alguém tacando míssil Eita Mano, não é C4 Tá explodindo em lugar aleatório, tá ligado? Aham Aham Que porra é essa, mano? Vamos pelado, vamos passar na bola É míssil, ó Tá vindo do céu Tipo, não é C4 Será que não é helicóptero? Porra, mas... Não tem helicóptero aqui De onde que tá vindo? Caraca, o loot era tudo mesmo, 14 Sobrou nem um caco Às vezes aquele maluco tinha lootado aqui Me deixa o verre na onde você tá No site, maldito Eu não sei do que a casa Você não tem o meu coisa? Tenho, mas... 14, vem cá Eu duvido que eu tenha pego esse daqui Ah, o 14 é o único que... Vem cá, 14, 14, 14 Agacha aí De cabeça pra baixo Vai Aí Ó Ó Deberi pra você aí, 14 Beleza Agora sim Mano, tá explodindo até agora, mano Que isso? Ah, sabe que não é muito nóis não, hein? Não é não, pô Nossa, cara O loot era até aqui em cima E foi agora, Cato O loot do cara tá aqui no chão Tá, cuidado aqui Plano de contingência, qual? Contingência? Contingência? Vambora pra lá Pera aí, deixa eu ver aqui Ah, vamos assim mesmo Ah, ele largou tudo Pera aí Que isso? Vambora O cara não conhece, mano Tem um arco aqui, Cato Pega pra tu Só não tem flecha Tá igual eu Tem um crossover sem flecha Ah, eu ataco a picareta na cara Pra cá mesmo Pra cá mesmo Por que que você tá de sutiã, Beco? Deixa o meu sutiã aqui, cara Que você tem que encontrar o meu sutiã, cara Ele tá de sutiã Caraca Pronto, agora você não tá vendo mais o meu sutiã Também precisa de uma calça Pra você parar de mostrar Uma peleleca Cadê? Tá rolando aí, morra abaixo Ele joga e vai rolando Dá o sutiã que eu não quero mostrar as partes Não, sutiã eu tô usando Deixa eu comer aqui Cara, o que você tá fazendo? Vambora, não para de correr não Vambora, maluco Eu tô comendo Eu tô comendo E correndo A gente tá comendo ali E você tá aí querendo olhar o chão Não, eu tô comendo Pega aí e me mostra O que que tem aí Ah, não é um chapéu não, né? Por que que você tira o seu chapéu? Ah! Ah, capacete de placa Não serve pra nada E tem uma abóbora aqui, ó Caraca, faz uma década que eu não faço pra curtir Será que eu vou dar conta? Eu acho que não Então Já deu pra escutar Fui subir correndo o bagulho Todo estrenado Caiu que nem um bosta Olha que avó de crocodilo, ó Tá, não posso cair de novo não, 14 Então vai assim, ó, na manhã Caraca, eu lembro que eu fazia estrenho tudo correndo Tô triste, cara Fiquei decepcionado agora Tô bem triste Tem uma caixa ali, ó, Beco Lá embaixo Não, tô decepcionado comigo, cara Olha, essa explosão voltou, mano Mano, essa explosão vai ficar do server, mano Tinha alguma coisa de bonha? Explosivo de pesquisa Nossa, tá aparecendo mais coisa Uma fornalha Quer pegar aqui? Não, vai pegar aí Eu tô continuando subindo aqui Curando minha vida Um míssel Opa Um míssel Só falta granada Bazuca agora pra nós A gente vai tirar nos caras Tem uma lá Ruxo dos pelados Vamos ver como é que a gente vai sair Tá no topo já Aham Tô curando minha vida aqui Que eu me lasquei todo Tá, deixa eu ver Ai, cara, que isso Eu tô muito treinado nesse negócio Eu tô com medo Eu vou cair Eu tenho certeza que eu vou cair Que isso, cara Nunca deu conta de subir, né, Cator? Dá uma vergonha, Cator Sim, nossa Já subi várias vezes Ah, cara Eu tenho vergonha de mim mesmo Eu vou curar até minha vida aqui Que se eu cair, eu não morro Vai, eu vou passar correndo igual Meu Deus do céu Eu acabo de Deu pra escutar Catorze Vem cá, Catorze Eu tô muito no alto Sim, nossa, senhora Já achei uma peitoral de placa Que maluco Tô me armando até os dentes Vou me armar E vou ir pra treta, maluco Nossa Será que tem treta? Será que tem treta Essa hora Vou bater um rango aqui Olha que eu achei Bateu um rango bolado Achei umas Uns vinhos Acabo de Fazer um pacor bolado aqui E quebrar o resto da minha vida Passar as torres lá, perigosa Acho que eu dei soundtrack Doeu Tá cheio de barrilzinho azul aqui perto Mas eu vou lutear aqui em cima primeiro Tá dentro da antena? Subi nela Olha, tá uma Caralho Refinaria de petróleo pequeno Ah, dá pra fazer Esse Eu beijado feio, né Outra base É, mas aí tem que ter a forja Eu não sabia que vinha em drop Isso aqui, não É um pequenininho Oi? Caraca, você tá pelado Que vergonha Eu te dei Eu te dei uma coisa Pra você tampar essas tetas Toma aí Silando pelado aí, cara Cadê? Não, eu tô sem vida Pai, vai parar Não Peguei Cadê os seus itens? Itens Eu joguei ali, cara Cadê você, mano? Do teu lado Não pegou não Aí, ó Ah, não vi Tá, eu vou mostrar os peitinhos Cadê aquelas barrigas que eu tinha visto? Tô triste Tá aqui, ó Tem que ir lá pro Dino Vai, dá Nossa, quanto mais ruim Vou tacar pedra nele Vou pegar dentro Ah, meu, meu, meu Ó, o que? Como é que é? Como é que é? O que é seu? Minha pedra O que é seu? Olha aqui pra trás pra tu ver, maluco O que é teu? Eu vi, eu vi Oh, calma Oh, maldito Bota fogo na tua cara, maluco Chegou a grelhar os... Os cabelinhos É Não tem nada de bom, hein Nossa, eu tinha um baú Tá, vambora Vou botar fogo em alguma casa de madeira por aí Que eu sou maluco Vamos Tá, eu tô meio perdido Pra que lado quer a bola? Só pra me saber Pra lá Peraí Vamos Pra cá Eu não estou te vendo Que isso, cara? Aqui, ó Tô te vendo, tô vendo Tô te vendo Tô verendo Vambora, 14 Tô quase level 25 já Daí a pouco já vai fazer uma C4zinha Ah, daí começa a brincadeira Se é que vai dar tempo Se não der o wipe essa semana Então vamos farmar bastante Pelo menos uma casa Nós temos que dar desses caras ali Na da torre Tá maluco Se bem que os caras são ruins de tiro Pra caraca Tem que ser um negócio difícil Aí, pega aí Tem aí, ó Nossa, o cara vergonha Na pedra Eu vou quebrar e deixar pra tu Vai Pega tudo aí, ó Tudo pra você Obrigado, amigo Tá aí, ó Tudo aí Só deixa a flecha pra mim Opa Camiseta vermelha é melhor Barricada de concreto Cadê a flecha? Pegou a flecha? Não tinha flecha Acho que tinha flecha Qual era a lança? Barricada e... Não tem flecha não, ó Tinha flecha mesmo não Era uma lança Eu peguei aqui, ó Tau aí pra você não ficar brincando de atacar Pedra no zinho Tem vinho O que você jogou? A lança Vamos lá, senhor Eu não tô vendo a lança Ah, vambora, vai Esquece ela aí Achei Nossa, tá colado na parede Tô jogando um negocinho fora aqui O que? Que me pega lixo, é? Não Ah, maldito Pega a caixinha aí, vai Pega a caixinha aí, vai Nossa, tá pegando fogo Vai comer, vai Nossa, essa base aqui Que que é isso, gente? Ah, tu para, bem Para Torrou no... Caraca, faltava essa base Achei que não fosse base, não Olha a torre deles lá, decampando Olha a casinha de madeira ali Pra nós botar fogo Ah, é verdade Nós vamos aterrorizar ali É hora de aterrorizar Pega a comida Só falta gordura Eu tô cheio, pode pegar Só me falta gordura, maluco Vamos matar um bicho Fumar, fumar, fumar Folha de ba... Olha, o grupo tá pra lá Fumar, fumar, fumar Essas arvinhas do jogo Não sei qual que é Eita, cara Vai ser arraidado Tá ali Tá todo aberto Ah, tem Pedra Olha o milho Tem... Nossa Arraidaram e deixaram uma shot aqui dentro Uma de três granadas Eu tenho bala de dois Você é louco, maluqueira Toma aí pra tu Tu não tem nenhuma arma Tô correndo Caraca, deixaram coisa pra caraca aqui, mano Os caras não gostam de raidar, não, hein Olha, os caras tem muita coisa Os caras não gostam de raidar Nossa, já vou me vestir aqui, né Olha, um facão do mal Você é louco Nossa senhora Quer milho, Beco? Não quero não, cara Você viu o desenho na parede, Catorze? Vamos ver Deixa eu acessar aqui na zona Vamos embora, vai Que deselegante, senhor Que deselegante Não gostei Bora, Catorze Calma que eu tenho que comer uns milho Só escuta os tech techs que eu tô passando no fogo Tá queimando o pé ainda Cadê? Onde que é? Porra, eu ando... Porra Eu olho pro lado e fico perdido Ali pra lá a bola Mas espera aí Vamos na torre aqui, os malucos Olha aqui, agora não tem nada pra perder Vamos ver o tamanho da base deles Deixa eu pôr minhas shot aqui Parece que eu matei aqueles caras ali Pô, essa aqui não é israida Será que tem alguma coisa nela? Tem Na real, essa daqui não precisa nem fazer nada É só... Nossa, deixa eu arrumar aqui E jogar isso aqui fora É sério que isso aqui tá de madeira? Ele está... Será? Mas eu vi ele... Ah, não sei Calma aí, deixa eu pegar fogo aí Nossa, deixa eu jogar umas coisas aqui fora Comer tudo, essas coisas aqui e jogar fora Ih, 14, essa daí, 14 O que que você fez disso? Minha vida tá... Que isso? A granada tá indo pra trás Que nada Ah, eu tô com dor de vida Para, maldito Nossa Nossa senhora Não Eu vou lá, tá Também Também Essa dá, dá, dá Dá Pega ali a bandeja Ali, ó Aqui, ó Pelo de Deus Nossa, eu fiquei com dor Eu dividi Eu dividi meu tecido Que você pega aí Eu tava fazendo aqui Uma jornada Cara, eu tô um pouco lagado Porque eu tô mandando tacar a granada E ele não tá tacando Olha lá, não tá Ah, meu Deus Não tá tacando a granada, maluco Nossa, eu tomei um tiro Não, foi um tiro O que que foi isso? Foi um tum Essa bombinha Que você tacou no chão Nossa, perdine, velho Dá nada Nas raízes aqui Tá com bomba de busca Como que é o nome do que? Inclusive pesquisa Nossa, eu tô cheio de milha Dá pra comer Nossa, demora demais Taca sua lança E vai pegando ela aqui Vai fazer barulho Assustar o zizinho Pega aqui Que eu estou dando Não, será assim? Dá pouco Deixa eu pôr um explosivo Vamos ver a vida Explosivo Eita Eu tava virando Esse droga Nossa, do teu lado Vai lá, tá explosivo lá, maluco Nossa Segura, segura Nossa, cara Que vergonha, cara Ai, ai, ai Tá, deu Aham Deixar Deixar aqui Sem nada De pão Minha, nossa senhora Mas, ai, danado Ai, danado Eu peguei isso aqui Eu tô gastando É Pra falar a verdade Na real Nem precisava nem de Acho que dá pra pular Essa janela aqui Tá tão mal feita Que dá pra pular Vai lá Ai Não, leva Fica em pé Olhando Fica em pé Não, filho Chega mais pra trás Não Mais pra frente aqui, senhor Você tava virado pra dentro Aí, aí, aí Fica aí Eita Errei o pulo Vai lá Abaixo Você pula Não Tem que ser em pé Fica em pé, caralho Tá bom, vai lá É Opa Errou Caralho Dá a mãozada na testa, cara Dá a mãozada na testa, cara Dá a mãozada na testa Ó Ah, filho Tá bom, senhor Meu Deus Aí, vai Levanta Calma que você tá andando, cara Vara já andando aqui Deixa quieto Deixa eu ver o quanto de vidro tem isso aqui Tá quebrando, velho Vai dar um tiro de 12 Ai, ai, ai Calma aí, calma Deixa eu sair daqui Vamos ver Tiro de 12 Testando Descordou todo mundo Já pázinho, velho Parece barulho de bomba, né BOOM Tá ca... Ai, ai Tá quebrando Cara, vou tudo esse tecido que eu vou fazer em vantagem Que tá difícil Tá difícil Quebrou Ah, mas... Nossa, caiu no loot já, velho Olha o cara ali Olha isso É raid mais fácil da... Nossa, se eu vou roubar Essa que é a casa do Milk Aaahh He-he-he Ha-haaa Vens aqui, vê Hahahaha Fkem mais Fum Ah Ah, eu não acud Entscheidung Fum 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 Carpeza Quem tá fazendo? He-he-he Fum Fum Olha que eu vi o cara já largado Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos roubar o bico Vamos roubar o bico Cara, tá muito fácil Cara, nesse lado Meu Deus, cara Você é louco Arradamos aliado Galera, não sei o que aconteceu Nossa, olha que cabelo Pegar fogo na casa inteira, tá maluco Ai, meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus, mano E agora? Beleza, galera A gente tava andando de boa Pelo mapa aí, né Aqui em volta, aqui da casa do senhor Milkshake Sem querer raidamos a nossa própria casa Aqui, porque a gente A gente não tinha conhecimento, a gente acabou de vir Na casa dele Sabia que não sabia Não sabia como é que era a casa Depois de estar andando assim Andando de boa Acho umas armazinhas bosta E entra na casa do maluco Igual o bosta também E raidamos ele Mas a gente já passou uma pedra Da casa desse maluco aqui Esse lixo que tá caído aqui, ó Vou dar uma lançada na cabeça dele Ficar esperto Ficar esperto Nossa Que isso, cara? Olha o tanto de luz que o cara tem, mano Ai, meu Deus Agora se vira Deixa seu like aí, galera E se você não é inscrito, se inscreva Passa no canal do 14 Bolado aqui, ó Minha 14 Calma, ó Bolado Passar no seu catão Aqui são no seu catau No seu 14 E é isso aí, galera Valeu, falou É live Deixa seu like Fui Fui